Fique com um bom começo! Por gritar as pessoas com um hi ou um hello é uma das frases mais importantes, ainda básicas, para aprender e você não vai ficar longe sem ela. Então, hi ou hello é simplesmente, em português, olá! Olá! Isso suena espanhol, mas as pessoas portuguesas também dizem olá! Você também pode dizer oi, oi! Então, quando você diz olá, olá! é alto, ou você diz oi, oi! é alto também. Essa é a básica, quando você chegar em algum lugar, você pode dizer olá, oi! Olá! Oi! Repita! Olá! Oi! Olá! Oi! Isso é muito, muito fácil, mas vai te ajudar! Olá! Oi! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL